A Federação Badminton Timor-Leste, o Ministério da Aventura e da Arte e da Cultura, está o orçamento da Federação Desportiva Sira, onde desenvolve atividade de esporte. Modalidade da Federação Badminton Timor-Leste, o Ministério da Aventura e da Aventura e da Arte e da Cultura, está o orçamento geral do Estado, onde a Federação Desportiva Sotum, onde o treinador da Federação Badminton Timor-Leste, o Ministério da Aventura e 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 da Aventura. Todos, e a minha espera que o governo for ainda agora, se carrega o tempo para o debate do orçamento geral do Estado, se vê a atenção para a Federação Desportiva Sotum, o Ministério da Aventura e 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 da Aventura, a minha experiência é que a Federação Desportiva Sotum, o governo se santa. A Federação Rituga-Aventura e a Federação Badminton, a Federação Badminton, o que a Federação Badminton, se sustenta a Aventura e da Aventura e da Aventura, mas representa a nação. Porque hoje em dia é preendo que Ele temoria, o governo se recomenda aCS para a Federação Badminton e o Ministério da Aventura e a Federação, Eu tenho que fazer o treinamento. com a Secretaria Juventus de Esportes, ou seja, hoje em dia que o Esportes de Esportes tem falta para o Esportes de Esportes. Eu quero agradecer com a Secretaria Juventus de Esportes de Esportes.